Pé 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 P Bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca, bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Bate, bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate A nova novinha não me quer Só porque eu vim da roça A nova novinha não me quer Só porque eu vim da roça Roça, faço o piru nela que ela gosta Roça, faço o piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, faço o piru nela que ela gosta Roça, faço o piru nela que ela gosta Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelhinho e joga a bunda na pinota Roça, faço o piru, diru, 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 diru nela que ela gosta Roça, faço o piru nela que ela gosta Aqui é o brinquedo, a putaria eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você dá sua, deixa quem quis, nem quis, nem quis, nem quis, nem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você dá sua, deixa quem quis, nem quis, nem quis, nem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você dá sua, deixa quem quiser falar Aí o clima esquentou, mas que não havia perversa Ela quis brincar com o meu brinquedo, eu quis brincar com a boneca dela Ela quis brincar com o meu brinquedo, eu quis brincar com a boneca dela Ô piranha, ô piranha Ela quis brincar com o meu brinquedo, eu quis brincar com a boneca dela Ô piranha, ô piranha Ô piranha, ô piranha Ô piranha, ô piranha Obirá, 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 Obirá